E no dia em que a tocha olímpica chegou em solo brasileiro, vamos ver na região sudeste como vão ser os últimos passos do símbolo olímpico até a sede das Olimpíadas. Vamos às duas últimas capitais que receberão a tocha, São Paulo e Rio de Janeiro. Inaugurado na década de 50 para comemorar os 400 anos de São Paulo, o Ibirapuera é xodó dos paulistanos e o esporte faz parte do dia a dia do parque e também de outro lugar bem pertinho dali. É o conjunto desportivo Constâncio Vasco Guimarães, mas aqui não tem só atletismo não. O Ismael, que é o diretor adjunto, vai contar para a gente, tem de tudo quanto é esporte, né? Sim, Leonardo, de tudo. Além do atletismo, temos natação, vôleibol, judô, karatê, basquete, futebol de salão. E vários atletas de alto rendimento são formatos no complexo. Jovens destaques de judô, atletismo, natação e vôleibol vêm do interior do estado para morar na capital. Recebem alojamento, alimentação, estudo e, claro, muito treinamento. Na área de segurança, o Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas, 7 dias por semana. Foi criado para coordenar as ações de segurança na Copa do Mundo e hoje é usado para monitorar o dia a dia da cidade. É a partir daqui que vai ser coordenada a passagem da Tocha Olímpica por 46 municípios paulistas ao longo de 13 dias. Nesse dia de evento, a gente tem a possibilidade de fazer uma monitoração, quer nas extrações de metrô, quer nas estações de trem, inclusive envolvendo agora também o aeroporto de Guarulhos. Conhecida pelo histórico de lutas sindicais e também como polo de produção de automóveis, São Bernardo do Campo fica pertinho da capital. É uma das 83 cidades onde a Tocha Olímpica vai pernoitar. Aqui em São Bernardo do Campo, a Tocha Olímpica vai fazer um percurso de quase 13 quilômetros. E olha, não é exagero dizer que a cidade é quase a casa do esporte. E a área na caixa ajuda a entender o porquê. O complexo de 30 mil metros quadrados de área construída é um dos mais modernos da América Latina. Foi inaugurado em março de 2014. Atende atletas profissionais, jovens talentos e também pessoas da comunidade. Teve investimento de 32 milhões e meio de reais. Parceria do Ministério do Esporte e Prefeitura. Está selecionada para receber equipes para aclimatação antes das Olimpíadas. Faz parte da Rede Nacional de Treinamento, que reúne os equipamentos esportivos estruturados pelo governo federal como parte do legado olímpico. Jéssica Reis é uma das promessas do atletismo brasileiro. É só elogios para a estrutura de treinamento. Ter uma estrutura dessa, poder ter, competir aqui, sabe? É uma coisa assim que meio que inexplicável. É muito bom. A cidade conta com apoio federal em diversas políticas públicas. O corredor de ônibus, já em obras, vai ter 13 quilômetros de extensão, ligando as zonas leste e oeste da cidade e transformando a mobilidade urbana no município. A ideia é que a tocha olímpica encontre uma São Bernardo de braços abertos para o futuro. São obras importantes, caras e que só se faz se tiver apoio de muita gente. Então o governo federal foi em várias dessas obras. E depois de percorrer todo o país, a última parada da tocha olímpica é no Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no Templo do Futebol Brasileiro, o estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O estádio vai ser palco da cerimônia de abertura no dia 5 de agosto, quando a chama da tocha vai ser utilizada para acender a pira olímpica e dar o início oficial dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Para ajudar na missão, foram escolhidos brasileiros que representam os três valores olímpicos, excelência, respeito e amizade. Um deles é o Sebastião, que passou parte da infância em um lixão de Duque de Caxias e conseguiu mudar de vida pelos estudos. Para estimular nos jovens a ideia da superação, ele investiu no esporte. Quando eu conheci o badminton, eu entendi que ele seria a ferramenta principal, porque ele é um esporte extremamente lúdico, é fácil de se iniciar, ele é encantador. Sebastião construiu com as próprias mãos, no Morro do Chacrinha, um ginásio com quadras que possuem as medidas oficiais do badminton. Para garantir o aprendizado das crianças, criou um método que mistura a música, dança e os movimentos do esporte. O resultado do treinamento? Os melhores atletas do ranking brasileiro de badminton hoje vieram do projeto, que conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Sebastião espera que essa história seja conhecida pelo mundo inteiro quando estiver conduzindo a tocha olímpica. A minha história vai ser inspiradora para muitas crianças de comunidade, para muitos governos, para muitas empresas, que vale a pena a gente investir em projetos. E vale a pena a gente estender a mão para essas crianças dentro de comunidade, antes que o tráfico pegue e estenda. É a hora que o Brasil percebe que os Jogos não são só do Rio, os Jogos são de todo o Brasil, e a chama olímpica vai percorrer todas as capitais, todos os estados, 329 cidades em 100 dias. Legenda por Sônia Ruberti